Amélie, Amélie, grande graça recebi de Maria com amor, a mãe de Nosso Senhor. Na verdade, não é nem mais a minha rotina, é a rotina dela. A gente acompanha, atende às necessidades dela, né? Não existe mais a rotina da Melanier, mas existe todo o meu cuidado com ela. Esse é sempre o meu desejo, de atender a ela, não atender a mim. A gente, quando passa a ser mãe, a gente acaba não se descuidando, não é um descuido com a gente. Mas é um ser que a gente ama muito mais do que tudo que há no universo. Então a gente atende sempre a rotina dela, ela acorda, eu acordo. Não existe mais os cinco minutinhos do alarme. A conexão começou desde o ventre, né? E é engraçado que quando eu canto pra ela, que é a mesma musiquinha que eu cantava dentro do ventre, ela fica assim com os olhinhos brilhando, sabe? E é totalmente diferente. Eu lembro que quando fizemos a cesárea, ela saiu chorando. Assim que eu falei com ela, parece que ela tentava me procurar com o olhinho e parou de chorar. Aquilo foi fantástico, assim. Depois, ela conseguir desenvolver a sucção com a amamentação, aquilo. Toda essa aprendizagem que eles têm, uma coisa que eles nunca fizeram na vida, sem dúvida é a conexão entre mãe e filha que a gente tem. E agora poder ser o colo dela, o aconchego dela, é fantástico, assim. E a gente se sente pequeno quando a gente olha pra dentro dos olhinhos deles. E eles têm aquele amor que é indescritível, assim. Eu pensei que eu jamais iria engravidar. Eu tive profissionais que cuidaram de mim, que acreditaram. Porque isso sempre foi meu sonho. Ser mãe sempre foi meu sonho. E pensar que tudo que eu vivi lá, os medicamentos que eu tomei, por conta de tudo que eu passei, eu achei que eu tinha ficado infertil. Porque eu fiquei há praticamente dois, três anos tentando. Eu sempre sonhava com isso. Eu fazia o teste de gravidez, achando que eu podia estar grávida e não estava. Quando eu fiquei sabendo, foi assim, por um momento que eu falei assim, eu vou fazer o teste hoje. Vamos ver se eu tô grávida. E aí eu fiz o teste, assim, eu agradeci a Deus, agradeci a todos os profissionais que cuidaram de mim, acreditaram. Que cuidaram de mim lá na Unimed e hoje me acompanham mensalmente. Cuidam da minha saúde com muito amor, eles são muito queridos. Todas as vezes que eu chego nos consultórios, eles falam, você é um milagre. E esse é o meu milagre. Eles acreditaram que eu podia ser mãe. Eu desacreditei por um momento. Mas hoje eu vivo o maior sonho que eu poderia ter. Eu desacreditei por um momento.